Glória a Deus, o Conjunto Conviventes quer agradecer o pastor, esse conjunto ele vive porque o pastor deu a oportunidade de nós estar começando esse conjunto aqui na casa e graças ao Senhor Deus e nosso pastor hoje o meu conjunto já vai só crescendo já não está tendo nem jeito de formar gente, tanta gente que tem e eu quero deixar aqui para o nosso pastor o problema mesmo que o pastor leu, mas ele leu tudo e deixou um pedacinho para mim que diz assim, assim acharás bom entendimento aos olhos, aos homens de Deus nossa minha letra do Bíblio está muito pequena gente, não estou conseguindo ler não? assim acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens confia no Senhor de todo o teu coração e não te exibirás com o teu próprio entendimento reconhece em todos os teus caminhos e andarão na tua perida somente esses versículos né, para o nosso pastor né, eu ia ler tudo, mas né, o irmão já leu uma parte glória a Deus, que o Senhor né, graças a Deus o nosso pastor né, um pastor amoroso né, um pastor né, que cuida perto da sua igreja e que o Senhor continua assim pastor né, fazendo a vontade do Senhor na sua vida né, por onde quer que você andar Deus esteja com você né, te guardando e te dando vitória tanto o Senhor como a sua família que Deus te abençoe em nome de Jesus nós vamos louvar o Senhor mas antes do conjunto conviver né, para entregar o lembrancinho e o nosso pastor amém eu vou passar é é é é é é Obrigado. 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 Muitas vezes já chorou, mas a árvore ele ficou. Se nunca foi me tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Obrigado, meu rei. Mesmo tarde e sem poder, O trabalho é de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha É alguém para lutar Já fez bem sem desistir Pois trabalho é do prazer Sofre com um bom soldado E os carros já cansados É para de morrer E é um forte sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha É alguém para lutar Já fez bem sem desistir Pois trabalho é do prazer Sofre com um bom soldado E os carros já cansados É para de morrer Sofre com um bom soldado E os carros já cansados O que não pode fazer E os carros já cansados E os carros já cansados Meu Deus em ti Portal dos Sinos